A rebelião no presídio Ferrugem, que durou mais de 24 horas, acabam da manhã desta quarta-feira, após horas de negociação de autoridades e integrantes do comitê de crise com os detentos, que estavam em uma ala, que foi isolada desde a tarde da última terça-feira, após a ação de policiais e agentes penitenciários, os indivíduos entregaram uma arma. A rebelião começou na manhã de terça-feira e teve cinco mortos. Dois foram decapitados e os outros dois mortos a tiro. Já o quinto teve um infarto, além de 25 feridos. Um preso infartou e veio a óbito, foi socorrido, veio a óbito. Tudo que era possível para diminuir ao máximo o dano e o evento morte foi feito pelo sistema de segurança pública. O sistema de segurança pública é SESP, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Foram cinco óbitos nessa rebelião, sendo Raimundo Rocha, Bruna Parecido Bueno, Marcelo Vitorião Carvalho, Reginaldo Agostinho e Isauro Pedro Gonçalves. Reginaldo Agostinho estava detido na penitenciária Oswaldo Florentino Leite desde o ano de 2015 e respondia pela prática de tráfico de drogas. Já Marcelo Vitorião Carvalho respondia pela prática de roubo e estava preso no ferrugem desde o ano de 2013. Isauro Pedro Gonçalves e Raimundo Rocha também foram dos mortos nessa rebelião que teve início na manhã da última terça-feira e teve fim na manhã de quarta-feira. Bruna Parecido Bezerra Bueno estava preso desde o ano de 2013 e respondia pela prática de homicídio. A motivação ainda está sendo apurada. A priori, são grupos rivais dentro da própria unidade prisional e numa rixa entre eles que motivou essa ação. A rápida intervenção evitou muitas mortes. Os mortos não faziam parte da facção criminosa. O grupo de rebelados teria usado alguns detentos como escudos. A Secretaria de Justiça informou que os mortos estavam presos por acusação de tráfico de drogas, latrocínio, roubo e crime sexual. Os membros do Conselho da Comunidade estiveram reunidos na tarde dessa quarta-feira para falarem a respeito das negociações e o fim da rebelião no Oswaldo Florentino Leite. O que a gente pôde perceber durante esses dois dias de negociação é que o que movimentou toda essa rebelião foi puramente uma briga de facções, um querendo ganhar o espaço do outro. Mas a partir do momento que não deu certo, porque os agentes prontamente com as forças de segurança interviram e não deixaram ganhar a galeria cá de frente, onde possivelmente, segundo eles, estavam os membros do PCC, e aí eles partiram para outros pedidos, que eram visitas dentro da cela, um freezer em cada cela, enfim, que melhora na alimentação, a saída de alguns servidores, e foi isso. Mas aí, como não houve, na verdade, isso fugia da alçada do próprio secretário, que não poderia concordar com isso, também o objetivo não ir, porque não tinha refém servidor. Então, a partir do momento que houve também uma quebra de confiança, que eles passaram a matar os próprios colegas de cela, enfim, aí deu-se essa trégua de ontem para hoje, e hoje, finalmente, nós conseguimos, com todo o apoio lá, intervir, como eu já falei, o doutor Denovan, a doutora Eurides, o coronel Héctor, a frente, e graças a Deus, tudo acabou bem. O representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB explicou que alguns presos serão transferidos para outras unidades, pois não terão como acomodar mais de 20 pessoas em cada cela. Em diante da situação que ficou lá, pelo estrago que foram feitos, a direção já está fazendo os levantamentos, porque do que resultou hoje de local apropriado para comportar 846 presos, não tem condições para isso. Então, hoje, se for analisar bem, em uma cela, se já tem 20, 30 presos, naquilo que tiver que ser colocado por conta dos danos causados, então teria uma população de quase 80, 100 por cela. Isso aí é humanamente impossível. Então, eles vão já fazer esse levantamento, já vendo a possibilidade de remoção de alguns, porque é necessário, pela circunstância do risco de conflito, como pela circunstância dos danos que foram causados no local e que haveria necessidade de dispersar um pouco para poder acomodar até a melhora daquelas instalações que nós fizemos a visita lá agora à tarde, antes de ir embora, e a situação ficou bem feia lá. Por isso que a gente acredita que esse é o primeiro passo que a administração fará junto com os secretários que estão aí.